Olha lá! Olha a folha! Ai meu Deus! Meu Deus! Calma, calma, calma! Vai embora, vai embora! Vai embora, vai embora! Que pedaço vai sair! Sai daí! Sai daí! Mano do céu! Sai daí! Sai daí! Sai daí! Sai daí! Olha lá! Olha lá! Está caindo muita pedra! Vai cair! Vai cair! Vai cair esse trem! Olha lá! Olha lá! Está caindo pedra! Vai para! Olha lá! Vai cá! Vai para cima! Vai! Olha lá! Vai! 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 Olha lá! Todo mundo! É isso! Força, força, força! Deixa eu virar! Força! Força! Vamos embora! Porra! Olha meu! Ai, meu! Sai, sai, sai! Sai, meu! Tá comando? Tô! Eu tô com medo! Para, porra! Uau! Meu Deus do céu! Água de uma hora pra outra, né? Jesus Cristo! Ó, eu vou te lembrar! Ó, eu vou te lembrar! Tá subindo tudo! Eu vou te lembrar! Tá subindo tudo! E o marco ali, mãe, você viu? Sai, Daed! Olha aquilo! Do nada! Foi do nada! Gente, que perigo! Olha aquilo! Meu, que brilha! Tô um segundo, não dá tempo de fugir! Olha aquilo! Tinha um quarto lá! Tinha um quarto lá! Olha isso, meu Deus! Meu Deus! Nossa, é aquele barco que ficava lá embaixo! Era o que tinha visto! Não, aquela outra que a gente foi, que o barco entrou bem embaixo! Se acontece isso, já era! Gente, é muito poderoso esse negócio! Gente, é muito poderoso esse negócio! Tinha um quarto lá! Nossa, é muito boa! Tinhaธificada!